Eu ingresso no programa de pós-graduação nos anos 80, defendida a tese de doutorado Em 1982, é uma tese sobre uma geração de poetas, chamada Poesia 61, três mulheres poetas, ou três poetisas e dois poetas Que publicaram no início da década de 60, um ano muito interessante, um ano muito polêmico, o ano de 61 E que desde a minha pesquisa de pós-graduação, eu acho que estou com pé direito em direção ao interesse da pós-graduação Cinco poetas que exigiram uma interlocução entre eles, e sobretudo em 61, que é o ano que é a grande virada da guerra anticolonial Quando começa exatamente a guerrilha em Angola Ou seja, a minha pesquisa universitária com o professor de literatura portuguesa E um dos pioneiros, eu pioneiro no Rio, do ingresso das africanas no nosso programa Já que eu me formei em 69 em português e literatura língua portuguesa Sem ter visto um poema sequer, um texto sequer que fosse de africanas em 69 Eu me formo com a intenção de, sabe, sem nenhuma vaidade, mas de preencher esta falta Então a poesia 61 me dá essa passagem para o que eu acho que define o meu modo de estar aposentado há cinco anos Mas ainda está presente nos nossos trabalhos, que é fazer com o estudo da literatura uma interlocução Muito social, político e literário, claro Então, a partir de 80, eu até hoje, eu trabalho com a literatura portuguesa através de interlocuções Inclusive, uma das experiências mais interessantes na pós-graduação Eu tenho com a Lúcia Helena, que na época era aqui professora de teoria da literatura Professora de brasileira na UF E demos um curso muito interessante, que era os modernismos, ou seja, o brasileiro e o português E a questão que nós nos pusemos era Qual o sentido de ser moderno para o Brasil no século XX, no início? Geração de 22 E qual o sentido de ser moderno para a pessoa geração de Orfeu? Foi um curso interessantíssimo, porque nós tínhamos aulas de brasileira e portuguesa E a questão que se colocava era o sentido de ser moderno Não modernista Ou seja, desde então, eu trabalho em interdisciplinas e trabalho com um programa Com os colegas de brasileira, de teoria, de africanas, dentro de uma proposta de interrupção Eu estou na área de poesia e poética, entre a brasileira e a portuguesa Eu estabeleço, então, entre as literaturas uma espécie de diálogo que implica a literatura como um discurso social Um discurso político, um discurso estético, um discurso ético E isso estabelece a interrupção através dos textos excluídos dos autores Uma coisa muito interessante é que eu trabalho, sobretudo, com autoras Não faço nenhum trabalho na linha de uma literatura de mulher ou de uma literatura feminista Mas, quando eu opto para trabalhar com a poesia 61 Dela, as são três das maiores poetas em língua portuguesa São aqui a Márcia Paz Grandão, a Maria Teresa Horta, talvez a mais conhecida das três Que falta a terceira, que é a Márcia Neto Jorge Ou seja, desde sempre, eu trabalhar com a literatura implicou um estudo do gênero Já que, por exemplo, eu trabalho com algumas autoras Que não são propriamente poetisas ou poetas Mas, sabe, aquele texto no limite da fronteira entre o narrativo e o poético O narrativo, a poesia ocorosa, a pessoa moveu o poético E, sobretudo, no limite do gênero, que não pode levar a uma questão da sexualidade Já que é um discurso de autoria feminina O que pode chamar a atenção para o sexo da autoria Então, é por aí Quando eu me aposentei, estou aposentado desde 2014 Eu perdi a minha fonte de renda intelectual Perdi a minha fonte de renda, digamos, profissional Que é graduação, não é? Eu sou professor que estou ausente do cotidiano da faculdade de letras E mantenho, infelizmente, alguns orientantes Eu acho que isso se explica pelo interesse do trabalho Que eu possa oferecer das questões que eu levanto Dos temas com os quais eu trabalho Ou seja, a minha área de pesquisa maior Se chama o retorno do eco O retorno do eco que implica uma leitura do tema-chave da letra portuguesa Que são as viagens O tema das viagens, não é? Nós podemos entender ou estudar a letra portuguesa Através de dois eixos Tão simples quanto isso, não é? O primeiro leixo é o eixo da viagem, não é? Viagem, paisagem, linguagem É um tipo que é, por esse modo, uma síntese de juízo A viagem do Gano, das Indas, implica uma nova paisagem Que é a passagem pela Europa à Piaz Isso implica uma nova paisagem E, consequentemente, implica uma nova linguagem Que mundo é esse que eu vejo? Se viu ou não viu? Se o europeu viu ou outro? É uma questão que eu senti Isso pode estar em discussão Mas acho que uma boa síntese da letra portuguesa É um texto, uma cultura posta em viagem Até dentro de um mito terrível Não pode se haver a mar plantado Mas, pelo menos, se lança ao mar É assim e nem assim E depois A passagem para a modernidade Se saturar esses defectos Esse discurso autônomo Esse discurso Me dá uma certa visão mítica da cultura portuguesa É náutica Lá vai o português, lá vai o marinho Que é verdade Em termos sociais, históricos e políticos Também insisto nisso Mas também implica a grande virada Na literatura moderna portuguesa Que é um certo esgotamento Do mar com passagem para o mundo Do mar com identidade E do mar com imagem Literatura, né? Do mar com metáfora E surge um monstro chamado de uma pessoa Um gênio, né? Que questiona isso Para, por exemplo, Portugal Um processo de linguagem nova Questionar os Lusidas, por exemplo O que implica uma nova paisagem Que pode implicar uma nova viagem O português é, historicamente, um homem curioso Curioso porque é sido um marinheiro Aquilo que atravessa a terra Em direção ao distrito Eu não sou professuano Nada contra a pessoa Qualquer tipo de literatura Em língua portuguesa Tem que passar pela travessia Terminando a pessoa, né? É um paradigma, não é? Agora, eu fiz toda a minha carreira Olhando a pessoa Como ele diria, obliquamente Ou seja, lendo a geração Que eu cheguei a pessoa Os poetas dos anos 40, 50 O que lhe levam os poetas 61, né? E poetas como César Eu vejo no século XIX, né? Porque foi chamado O sentimento do ocidental Que implica uma heredura Dos Lusidas, de Camões E trabalho, sobretudo, com esses poetas Que colocam esse paradigma do mar Da imagem do mar Do inconsciente na última Do imaginário Marítimo Em questão E, por acaso Eu trabalho com uma autora Chamada Luísa Neto Jorge Que é uma poeta 61 Que tem uma obra Que tem uma importância Tão grande quanto esta 19 recantos Mulher No termos Menoria Poeta extraordinária Ela relê Os Lusidas Que são 10 cantos Em 19 recantos Sabe? Esse um em menos Sabe? Há uma fratura Recantar 10 Em 19 Sabe? Então, esse texto inteligente Que coloca O discurso de autoria feminina Dobrar O número fechado Em menos Insiste em um lugar Do que falta Fazer do que falta Um lugar de indagação Fazer do que falta Um lugar De discurso De fala Interessantemente Interessantemente Na literatura portuguesa Esse tipo De discurso Tem uma identidade Tem uma sexualidade É uma literatura Onde o discurso De autoria feminina É extraordinário Você pode ver Dentro do gênero Mulher Sociedade Holocrática Machista E dentro Do discurso E menos O discurso épico Que é do marinheiro Do herói E as mulheres Falam Falam em menos Mas se apropriando Daquilo que é a metáfora Do sujeito dominador Sofia de Melo Breiner Maria Venda Costa Que é uma romancista Que é mais Fazer Grandão Maria Teresa Horta Luísa Neto Jorge O elenco é extraordinário Através do discurso Feminino Do preto e menina Eu trabalhei Com pensar A totalidade Em menos Na fratura No que falta E isso Na fratura portuguesa Através do discurso É autoria Que é muito falta Essa aqui É meu belíssimo Um belo livro É Portugal Maia de 61 Que é a minha tese De doutorado Em livro Pela imprensa nacional Casa da Moeda De Luzgoa De 86 Graças ao trabalho Do meu grande amigo Teórico Estudioso Foi Eduardo Prado Coelho Infelizmente morto Já há 12 anos Foi Eduardo Prado Coelho Eu aprendi a ler A poesia portuguesa contemporânea Além do curso Com a Luísa Helena Que aprendi com ela E ela comigo Digamos assim A ver o que é ser Moderno Em língua portuguesa Na versão brasileira E na versão portuguesa Eu sou o Imário de Andrade São exemplos paradigmáticos Durante algum tempo Eu ganhei um curso Na pós-graduação Em que o Eduardo Começava Ele vinha de Portugal Que não sabe Pela Goubeita Ou que seja Dava as primeiras aulas E eu completava o curso Isso eu fiz com o Eduardo Prado Coelho E fiz com o Mário Anguslão Não só um grande professor Como um grande poeta Um grande teórico Da poesia portuguesa Portuguesa É um livro em que eu Ele é de 2003 Esse aqui é de 2003 Em que eu reúno Toda a minha profissão Como leitor de poesia portuguesa Do que eu gosto muito Acho esse livro importante Esse aqui é um livro Minha primeira co-organização É escrever a casa portuguesa É mais interessante A casa de Ramírez A casa Dessa pequena casa portuguesa Mas não houveram Ela chegada É terrível Chave Camunhona Os filhos da casa Morista Sabe A casa E Interessante Eu reuni E escrevi na casa portuguesa Vários títulos E são muitos Em que A casa É um signo Um substantivo Corte No próprio título Da obra E aqui Eu reuni Vários Críticos Profissões Vasileiras Portuguesas Toda a cadeira de portuguesas Está presente aqui Com o texto sobre Este é o Cesário 12 Poemas Eu começo aqui Em 70 da aula Com o Silvestre De Queiroz E depois Eu a pretexto De ir a Portugal Estudar a poesia Em 61 Mas sabia que durante O salazarismo Poesia contemporânea Oito Para nem pensar Jamais teria Uma bolsa E tive uma ideia Auxiliar para a dona Cléo Uma ideia muito interessante Por que não estuda O Cesário Verde Que você gosta tanto Então Eu fui a Portugal Em 72 Foi minha primeira bolsa Uma bolsa Estuda a poesia De Cesário Verde O grande leitor De Camões Aliás O maior leitor Dos lusinos É Cesário Verde Este livro Que é editado Pela Sete Letras Em 95 O resultado Das minhas pesquisas E sobretudo Que está em curso Ainda no CNPP Que é O retorno do épico O Teja É um livro Controverso Que é Andros de Saraiva Contra o lusino De Camões O mais importante Crítico De Camões No século XX O mais mal-humorado Mas sobretudo As teses Mais importantes Que foram lançadas Pelo Saraiva Sobretudo Porque os idas Que são uma epopeia Moderna Demoramos este ano Cem anos Do Sena O Sena Eu acho Que é o mais lúcido O mais inteligente Leitor do Saraiva E acaba sendo O mais importante Crítico Dos lusinos De Camões Tanto a lírica Quanto a épica Ainda hoje O Sena Mas quem dá As grandes cursos As grandes teses As mais interessantes As mais importantes Sobretudo Porque o poema Ainda é moderno Hoje É Saraiva Um livro Também Que me parece Importante É esta edição Da Bruxedo Foi uma editora Fundada Criada Por duas ex-professoras Daquilo Língua portuguesa A Suzana Dávila E é onde esse CID Estava à frente Desta editora Que infelizmente Não resistiu Não sobreviveu As dificuldades Que os editores Sobrem ainda mais Uma editora pequena Eu com a Bruxedo Lancei esse livro Da Láquia de Inversão Que é sobre Fia Márcia Casbandel Que é a poeta Da minha vida Eu trabalho com ela Desde a tese Desde o mestrado Eu fiz mestrado Pela PUC Em 72 Com uma dissertação Sobre O escrito E o escrito Na poesia de Fia Márcia Casbandão A tese de doutorado É Fia Márcia E os seus Fia Márcia E a poesia 61 E desde então Trabalho com a poesia Da Fia Márcia E reuni Em ensaios Aulas Trabalhos Artigos Publicados Lápide Inversão Que é O título Da Fia Márcia Pela Bruxedo Eu também tenho Uma coletora de ensaios Sobre a Maria Gabriela Liançol Que é uma escritora portuguesa Das minhas alturas Que eu acho extraordinária E tenho o chamado O Beijo Partido Eu não me apresento Como poeta Eu não sou poeta Mas talvez Neste livro aqui Sobre imagens Eu tenha exercido O que seria A minha vocação De trabalhar Com alguns versos Versos que Eu leio Através De algumas fotos A foto da Dilma Me leva a fazer Uma colagem Compondo a fotografia Da Sicília E vou fazendo Colagens Que resultam Recebidos Sobre imagens Que foi Uma edição Que passa Pelo PAC Que o Eduardo Que ele está ligado Nosso PAC De Holanda Muito bonito Que eu gosto muito E este aqui É a minha cara Literalmente A minha cara É o meu Memorial de Jorge Da Silveira A Poe Boy From Nictoroi Não é? Foi lançado Agora pela Da Desalinho E é O memorial De concurso Para titular Não é? Foi um livro Muito bonito As edições Da Desalinho São muito bonitas Claro que eu Passei no CNPq E é que Eu reúno Os meus primeiros Poemas Que foram todos Escritos No meu pós-doutoramento Na Brown University Foi na década De 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 Durante A Amistad Eu fui convidado Para dar Três meses De aulas Em Santa Bárbara Na Cátria Jorge Sena De lá Claro que eu Não pude dizer Que não E na Cátria Eu escrevi Poesia Desvairadamente E E Seria um livro Muito bonito Então É minha É a minha Cara Acadêmica O poeta Ser poeta Não é uma Identidade Com a qual Eu me identifique Eu sou Leitor Eu sou Professor Sobretudo Um leitor Porque este Sobre-imagem Resulta De um Trabalho De leituras Trabalho De leituras Que sempre Se aproximaram O meu texto Crítico Ou meu texto Ensaístico Ou seja Porque a verdade É essa Eu não sou Um crítico Na verdade Se a gente For Uma linha Bartesiana Eu sou Ensaísta Aquele que faz Do texto Crítico No lugar De hipótese Que eles vão Se desenvolver Dialeticamente Não necessariamente Ele que leva Uma conclusão Fechada Ou definitiva O que Concilia Foi meu modo De estar Há 50 anos No magistério Professor De poesia Leitor De poesia Eu tenho Uma identidade Eu sou De falsa Modéstia Eu sou Reconhecido Como um bom Leitor Como um bom Professor De poesia Esse professor Vai andar Publicando Poemas É o risco É o risco Que eu De repente Já Eu fiquei Um pouco Mais descarado Porque Não são Poemas São poemas Que partem Sempre Do motivo Exterior Sabe É aquela coisa Meio hegeliana Que o meu espírito Se move Através De um movimento Que vem de fora Não tem a inspiração O verso É uma fotografia Sabe Eu Eu sempre Levava Para a aula Uma epígrafe Nas minhas aulas Começava sempre E é assim Que eu faço Os meus Meus textos Eu gosto De um livro Que eu li Também Que eu escrevi Em Salamanca Eu não o trouxe É o comedor De Salamanca Comedor Em espanhol É a cantina Então o comedor Salamanca É o lugar O que eu comia E é um livro Que é um livro Mais de narrativas Muito interessante É isso Foi muito fácil Conciliar Porque eu sempre fui Aquele que escrevia Ensaios Poéticos Agora eu espero Que as minhas poesias Não sejam tão ensaiísticas Não é? Sejam de fato poéticos Tenho Dez campos Eu não gosto de futebol Mas durante O campeonato Na África do Sul Tinha tudo a ver Eu tenho muita vontade De ver o Adamastor Ou seja Ver o Adamastor E ver se é do cabo Ver o cabo das tormentas Ver o cabo da boa esperança Tem os dez cantos Dos Vizidas Eu escrevi Os dez campos Dez campos Tem Gago Dá para notar Que eu sou um pouco gago Não sei se dá para notar Eu vou embora Eu escrevi Eu escrevi gago Mas gago Acaba ficando misturado Ao memorial Mas eu vou tirar Os poemas Que estão no memorial E tem os poemas Que estão em sobreimagens Grosso modo São três livros Com Salamanca Eu não tenho Um laço afetivo extraordinário Eu sou professor De literatura portuguesa Há 50 anos Talvez mais já E sempre me achei Meio português E virei espanhol Depois de velho Porque com Salamanca Eu tive cinco temporadas Com professor Assistente de Salamanca De 2002 a 2012 Trabalhava com literatura Brasileira e portuguesa Sobretudo Eu digo O que eu digo Isso é sobrevido Quando eu vejo Eu sou brasileiro Porque lá Eu falo mais de brasileiro Do que de português Aqui eu sou português Com Salamanca Eu tenho um trabalho Muito forte Que se mantém Através de um grupo De trabalho Que é Arcádia Babélica Que tem um projeto Muito interessante Que são Identidades Linguísticas Babélicas Ou seja É nossa tarefa Aqui É trabalhar com Literatura portuguesa Brasileira e africana É a mesma língua De uma tensão dialética O que há de semelhança E de diferença Entre elas De uma tensão dialética É a mesma língua Comparência E o que há de semelhança É a mesma língua É a mesma língua A CIDADE NO BRASIL